Sempre faço aqui. Toda semana? É quase todo dia, meu. Joguei 52 reais. Se tem um lugar que esse homem gosta nesse mundo, esse lugar é a Casa Lotérica. Gosto de fazer na lote mesmo. Gosto de internet. Eu prefiro estar olhando na registrada, beleza, eu pego o resultado. E não importa se o prêmio está demorando para vir, o segredo é continuar jogando como se cada aposta fosse sempre a primeira. Fazendo já é difícil, quanto mais pela internet. Mesmo pegando fila, eu venho até aqui fazer. É aquela fezinha que ninguém explica. Só sente e a deposita em cada dezena marcada. Acho melhor vir aqui mesmo, eu mais sei aqui que vai dar certo. A Rosimeire ainda está por fora, mas essa necessidade de ter que sair de casa para poder jogar não existe mais. Afinal, agora tem um site só para isso. Só que para apostar pelo computador ou pelo celular, você tem que ter pelo menos 18 anos e um cartão de crédito na manga. Se tiver tudo isso, você pode fazer qualquer jogo. Mega Sena, Loto Fácil, Time Mania e por aí vai. Depois é só escolher os números da aposta e finalizar a compra. E ó, se quiser fazer mais de um jogo, dá também. As apostas só não podem ser menores do que R$ 30,00, nem passar de R$ 500,00. Se fizer pela internet é melhor, né? Até assim, na hora que você vê que a fila está muito cheia, tiver interesse em fazer um jogo, eu acho que fica até melhor. E vai dar certo, sim. Com a novidade digital, a Caixa Econômica acredita que o número de apostas vai crescer em torno de 3% já nos próximos 12 meses. Dessa forma, espera atrair mais o público jovem, assim como as mulheres, que hoje representam apenas 15% dos apostadores. Mas vem cá, será que os empresários vão perder dinheiro nessa história? A Caixa garante que não. Pelo contrário, projeta que o lucro deles vai aumentar consideravelmente. Os ganhos para o empresário lotérico são inúmeros. Com o aumento da arrecadação no canal eletrônico, a gente vai ter mais oferta de prêmio, a gente vai aumentar a atratividade dos prêmios e com isso aumenta a venda dos produtos e fora a remuneração que ele vai receber da participação nesse canal eletrônico.